Em transes loucos, transas nossas, de mãos atadas, vistas grossas, é muito louco a morar... Bem, o Dominó foi uma ideia da Promoat, juntamente com o Gugu e a CBS, e formou um conjunto de adolescentes para que transmitisse a música para o jovem, porque antes o jovem não tinha a música para ele, tinha que escolher a música infantil ou a música adulta. Então o Gugu, juntamente com a CBS, resolveram fazer um conjunto de quatro garotos que dançassem e cantassem para esse povo maravilhoso que é o jovem. E assim, Fez o Dominó, nós estamos aqui para todo o Brasil curtir e admirar. O Iadu rola nas paradas e gerações desperdiçadas em tantas lutas sem sentido. Fecha as cortinas do passado, mundo grilado, dolorido, que se transformou pela vida... Olha, namorado, para ser franco, namorar mesmo, em todo sentido, a palavra não dá, dá para paquerar, porque também, duas coisas, primeiro que a gente não tem muito tempo, e segundo também, qual a menina que vai querer ter um namorado, que quase passa a maioria do tempo trabalhando do que com ela, é difícil, mais umas paqueradinhas, assim, umas aventurinhas, de vez em quando, pintas, né? Eu tenho que ser da vida, mas não me sinto derrotado, não tem gatilho nem cruzado, que vai me pôr no caldeado. Bom, o Dominó, eu, o Nil, o Marcelo e o Afonso, nós lhe damos essa pergunta, quando todo mundo faz para a gente, porque nós somos amigos, nós somos que nem quatro irmãos, Quer dizer, acontece uma briguinha ou outra, mas é para o bem do grupo, é para a união do grupo. Então, eu acho que, se a gente não fosse unido, nós não estaríamos até aqui, onde nós estamos hoje. Nós somos que nem quatro irmãos. Tô perdoa a vida Tô perdoa a vida Mas isso quase não é nada Tem que enfrentar essa parada E tem que pôr a mão na terra Eu tô na guerra pela vida Só pela vida Viva a vida Viva a vida Eu acho que sim, porque eu acho que dançar é uma forma de expressar alegria, expressar força de vontade, energia, né, para os jovens. A gente continua dançando, cantando, e graças a Deus o público tá aceitando numa bola. Eu gostaria de continuar cantando, porque eu adorei essa experiência de cantor, e tenho certeza que vou tentar continuar cantar. Caso não der, eu vou voltar a ser o que eu era antes, um ator. Bem, eu comecei com, de sete pra oito anos, né, fazendo televisão aí na Bandeirante, fazendo novelas, desfiles. Então, acho o seguinte, eu, se um dia eu dominei a se desfazer, ou eu continuo numa carreira solo, cantando, né, ou então volto a fazer novelas, que também tá no sangue. Eu pretendo seguir a carreira artística, tá? Isso como cantor, ou como ator, ou como locutor, sei lá, mas manter a carreira artística. E ter uma profissão à parte, que no caso poderia ser um veterinário, médico, não sei, alguma coisa assim. Bem, eu pretendo seguir a carreira artística, né, desde como eu comecei, mas também tenho até uma profissão à parte, que talvez é a medicina. Um sonho vindo na passarela Vestido lindo, original Penteado, sexto, última moda E um olhar que é puro cristal Mariquim Eu sou risco é um colá de marfim O sol está brilhando Oh, 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 oh Atrae sal e mel As bolas vão nadando Oh, oh, oh A água é cor do céu Marisca caminhando Oh, oh, oh A caixa no mar As ondas vem cantando Oh, oh, oh Tem ritmo no ar Companheiro Companheiro Vem no balanço do mar Vem no balanço do mar Vem te presta 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 É tão gostoso dançar Campanheiro Companheiro Vem no balanço do mar Vem te presta Vem te presta Vem te presta Vem te presta A CIDADE NO BRASIL 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 A madrugada